Muito bem, agora sim, creio, creiamos, né, eu e Zé Mário que estamos ao vivo, não estamos aqui falando para os amigos que já estão além, eu diria. Este é o Zauros Tempo do Futsal Caxiense, 20 horas, 22 minutos, problemas técnicos que às vezes acontecem devido à nossa maravilhosa internet que temos no Brasil. Estamos chegando, acho que agora vai funcionar, acho que agora vai dar tudo certo, as pessoas já começam a entrar, já começam a observar. Zé Mário, vamos ter que nos passar um pouco no horário devido a essa falha técnica e vamos ter que começar esse bate-papo que estava para lá de interessante, mas estava um bate-papo interessante só entre nós dois, né? E aí o pessoal acabou não vendo, né? Mas nós falávamos, para quem está chegando agora, para quem está nos observando, Zé Mário estava contando para nós sobre a questão do futsal caxiense, da força dos clássicos, Torino, de Comapa, de Charmazo, enfim, de várias equipes, antes do projeto da Enxuta. Para realmente a gente tentar dimensionar o que houve, onde é que houve um ruído, uma ruptura, e por que esse futsal caxiense foi perdendo a força com o encerramento do projeto da Enxuta em 96. Então, Zé, te peço, por gentileza, que pudesse falar novamente para a nossa audiência o que aconteceu naquela época e que esses clássicos que foram tão importantes acabaram com que não desse certo e não teve um segmento, né? Fé, Fernando, assim, o futebol de salão, ele teve várias etapas e várias épocas e décadas, né? Sempre o futebol de salão caxiense sempre foi de muito boa qualidade, sempre boa técnica, só que na década de 60, 70, era um grupo de amigos que jogava, naquele tempo nem quadra ginásio de esportes existia em Caxias, jogavam em quadras de cimento, em quadras de asfalto, e na década de 80 começou a melhorar um pouquinho, nós começamos a criar algumas coisas importantes, né? E aí o Cidadino teve uma evolução, tevemos a etapa do Cidadino com 20 equipes, ali jogou Vasco da Gama, Bangu, Primeiro de Maio, Caxias, Comapa, Charmazo, Vasco da Gama, várias equipes, e houveram campeonatos memoráveis, né? Houve um jogo Vasco e Bangu no ginásio Pedro Carneiro Pereira com mais de 3 mil pessoas, naquele tempo lotou o ginásio, foi um clássico tremendo, a Comapa oferta é importante, todos que jogavam num time acabavam jogando num outro, no futebol 5, num outro no futebol amador, então eram todos amigos, jogavam, combatiam, com lealdade, e acabavam sendo amigos na vida, né? Levaram essa amizade por muitos anos. Até 85, quando a Triquês fez um time, que eu fui o treinador, e nós trouxemos para colocar as faixas junto com a Comapa, que foi campeão do Sesc, o Bradesco, seguro, que era a equipe top do Brasil. E essa equipe chegando em Caxias mostrou que o futebol estava em outro caminho. E eu acho que aí a evolução foi sensível ao pessoal da Enxuta, naquele tempo ainda era a Triquês S.A., e em 1986 fez o primeiro time na Enxuta, e dali em diante profissionalizou e teve um futebol de nível nacional e de nível internacional. Acredito que a Enxuta deixou um efeito colateral muito pesado, né? Como ela se profissionalizou e ela caminhou muito grande, os times amadores acabaram desaparecendo. Pois é, ficou um descompasso muito grande entre essas equipes, né, Zé? Entre as equipes do Cidadino, né? Aquelas equipes menores, amadoras, com a Enxuta com todo o seu poderio, né? É, a Enxuta, além de ter empresa Enxuta, no costado, né, no patrocínio primeiro, tinha todas aquelas empresas que trabalhavam com a Triquês, que oportunizavam um ganho real. E aí a Enxuta, em 86, ainda era, acredito eu, semiprofissional, quando fui treinador, porque todos os atletas da Enxuta, naquele tempo, ainda trabalhavam na empresa. Às 5 horas da tarde a empresa liberava e nós íamos no pé do Carneiro Pereira fazer os treinamentos, porque nenhum chutão ainda existia. Depois desse ano de 86, que foi um ano de passagem, né, se profissionalizou direto, os jogadores já não eram mais para treinar amanhã, tarde, jogar todos a semana, tinha que ser realmente profissional. E aí os outros, Vasco, Bangu, Charmaso, acabaram com o poderio da Enxuta, acabando desistindo de participar e essa sequela não foi suprimida até hoje. Pois é. E se essas equipes todas que tu acabou de citar continuassem ou tivessem feito o caminho inverso, que ao invés de usar o exemplo pelo lado ruim da Enxuta, ter chegado com todo o seu poderio, tivesse utilizado justamente a chegada de um adversário tão poderoso como a Enxuta, para também se tornar poderoso. Já imaginou como é que teria ficado o futsal de Caxias, Elan? É, o futsal, o futebol salão, o futsal de Caxias do Sul, ele é uma pujança, né? Muito grande, sempre teve atletas ótimos, jogadores fantásticos, desde a década de 70, nós tivemos um Torino com Teco, Polaco, Bedim, Décio, Perlota, tivemos na década de 80, Juventude e Caxias, tivemos mais de seis Flajus, na Escola Cristóvão de Mendoza, que era o único ginásio ainda, e o Colégio do Carmo, num ginásio de 28 por 14, hoje tu joga numa quadra de 40 por 20, mas aí Caxias sempre teve uma coisa muito singular, muito difícil as empresas de Caxias patrocinarem equipes de Caxias. Haja visto que até o futebol profissional, Juventude e Caxias, têm uma dificuldade enorme de buscar patrocínios em Caxias, porque eles preferem patrocinar coisas fora de Caxias, onde trabalham, onde vende, onde a produção deles tem saída, do que aqui mesmo na cidade. A prefeitura tentou, tentou fazer projetos, e não adiantou. E a enxuta com o seu poderio, com o seu... trabalhando em função de uma empresa grande, conseguiu dar o passo certo em muitos anos. Só que também não se entende como é que a enxuta não se preparou para terminar, para acabar. Teve um período que a Ux tentou absorver, mas também fechou justamente nos gastos muito grandes. Tu vai jogar um brasileiro hoje, vai, viaja de avião para a Liga, de hotéis de cinco estrelas, o custo é extremamente grande. Tu vê que até o basquete, que em Caxias do Sul também é uma tradição, tem dificuldade para jogar no brasileiro. O vôlei nem existe mais na Ux, porque não teve retorno de patrocínio. E outra coisa que é importante, Fernando, de a gente observar. Quando essas equipes amadoras começaram a parar, não surgiram novos dirigentes, novas pessoas abenegadas, que gostavam, que iam lá na arquibancada, assistiam, que pagavam sua camiseta, que ajudavam a equipe com transporte. Essa pessoa que lida com o amador acabou desistindo e acabou o futebol amador. É uma pena mesmo, porque vira e mexe, a gente acaba ficando nessa coisa de que o Caxias do Sul só existe do Placaju, parece que só existe o futebol, quando, na verdade, uma cidade que tem em torno de 700 mil habitantes e tem potencial e talentos para disputar qualquer modalidade estejam nessa situação toda. É. Não se entende como as empresas não têm essa visão. Há já visto que temos cidades, por exemplo, em Santa Catarina, Paraná, que são menores que Caxias, e as empresas procuram divulgar a sua cidade, sua equipe. Olha o futsal do Paraná, hoje é um dos primeiros do Brasil, o futsal de Santa Catarina, o campeonato aberto de Santa Catarina. Tu vê Joinville, tu vê o próprio São José, Florianópolis, cidade que nem Caxias, com indústrias, com pujança de empresas e divulgando a sua cidade, porque tudo acaba numa coisa só. Se a cidade é bem divulgada, vem gente assistir, vem gente visitar, e acaba sendo o turismo, acaba sendo uma coisa... Ah, Caxias do Sul tinha enxuta. Lá na Espanha, a gente ouvia falar na enxuta de Caxias do Sul. Hoje, lamentavelmente, com o futsal, não temos nada. Ainda temos Juventude de Caxias, graças a Deus. Pois é, verdade. Mas, José, antes da gente continuar, então, o papo, a gente... Estamos ao vivo, sim, mas estamos com uma dificuldade, porque está havendo um delay... Está havendo um delay entre a nossa transmissão aqui com o Facebook. Então, tem os recados surgindo, eu vou ler os recados aqui do meu celular, e eles não estão aparecendo aqui para nós. Mas vamos lá, vamos lá, vamos empurrando, que uma hora dessa, uma hora dessa, a gente sai lá de... A gente sai lá do barranco. O Mauro Paiva, goleiraço, boa noite, pessoal, meu treinador Zé Mário, um grande abraço. Está aqui o recado do Mauro Paiva, conhece as figuras? O Mauro foi o primeiro goleiro que veio jogar na enxuta. Grande goleiro, grande pessoa, faz muitos anos que eu não tenho o prazer de vê-lo. Verdade. esse aí que era o Mauro Macaco? Não. Não? É, chama... Isso foi posterior, viu? Posterior? Eu não sei quem é que brincou comigo, e disse, ah, tu tem que falar com o Mauro Macaco, lá de uma Mauro Macaco, quem é Mauro Macaco? Isso deve ter sido apelido futuro. Ah, então está certo. Mas vamos lá, vamos lá. Mauro foi um pouquinho antes do Bagé, inclusive, né? Foi, foi. O Mauro foi o primeiro goleiro, né? Nós pegamos de goleiro o Mauro, nós pegamos o José Mar, que era do juvenil do Torino, e o Ercílio, que era juvenil do Torino. Então nós pegamos cinco da Comapa, cinco do Torino, que era o Álvaro, o Tulica, né? Tulica. O Mauro Caxias, o Milton, e nós pegamos o Dantinho, o Kempis, o Túlio, da Comapa, e pegamos esses cinco que eu falei, o Belinho, o Mauro, o Marquinhos, o Paulinho Sananduva, que veio para Caxias, né? Que são os que formaram a primeira equipe da Enxuta. Maravilha. Continuando com os recados aqui, o Fernando Rossato, o grande Rossato, que está sempre na nossa escuta. Grande Zé Mário, outro dinossauro, escreveu a história do Salonismo. Um abraço para o nosso querido Rossato. Um abraço ao Rossato. O Rossato veio depois, fez um trabalho magnífico, na Enxuta. Diga-se de passagem, pegou logo depois também, logo em sequência, e deixou sua assinatura muito profissional na Enxuta. Show de bola. Grande abraço aí, Fernando. Pode mandar suas perguntas aí, tua participação, que eu vou, na medida do possível, vou fazendo as perguntas aí para o Zé. Joana Lúcia Ares. Boa noite, Fernando. Boa noite, dona Joana. Grande amigo Zé Mário. Um abraço. Recado aí da Joana Lúcia Ares. Conhece também? Esposa do Kempis. Gente queridíssima. Assistiu todos os nossos jogos o ano inteiro. Olha aí, o torcedor assíduo. Ele controlava o Kempis de rédea curta. Grande Kempis. Gente de primeira qualidade. Ednei Amarildo Luiz Massing. Esse tem história no futsal caxiense. Grande Amarildo. Obrigado pelo teu recado, pela tua audiência, Amarildo. O Ednei Torresini. Boa noite. Boa noite, Ednei. Grande Zé Mário, meu professor de educação física no Santa Catarina, em 1993. Conhece essa figura também? Me lembro. Fui professor de Santa Catarina 30 anos de educação física. 30 anos lá. Teve alguns alunos. Já conhecia até as formigas que andavam lá no pátio, então. É verdade. Construímos aquele ginásio lá carregando pedra, cara. Imagino. Grandes tempos, né? Não foi só o futsal em si, mas o entorno dele foi maravilhoso também, né? O entorno, tudo, né? Vamos lá, vamos seguindo. Alexandre Ares, agora sim. Chegou o Kempis para falar. Grande Zé Mário, o ícone do futsal. Meu mestre, um abraço. Um abração, Kempis. Kempis é amigo. E o Amarildo Luiz Massing, ele volta dizendo assim, ó. Única empresa que investe em futsal hoje é a Tramontina, que patrocina o Carlos Barbosa. E olha, vou te dizer uma coisa. Eu trabalhei dois anos lá, Fernando. Quando eu saí da enxuta, eu fui treinar Carlos Barbosa. Treinei, então, fiz de 86, que eu saí da enxuta, e 87. Era aquele jogo semiprofissional. Trenava terça e quinta de noite e jogava sábado. Ali que nós motivamos um pouquinho o Clóvis Tramontina para investir. Acabou construindo o ginásio e profissionalizou a CBF. Agora, agora, eu estou levando um certo medo. Estou achando que eles estão caindo bastante. Eu acho que é um sinal da enxuta aí. Está dando uma cansada no projeto, tu acha? Eu acho que se não houver alguma coisa que balance lá, eu tenho medo. Tu sabe que eu venho anotando isso já faz algum tempo, Zé, mas eu nunca externei isso. Mas que bom que tu tem toda essa experiência, essa visão do futsal. Eu venho comentar porque, de certa forma, se isso ocorrer, nós vamos perder o nosso último grande investidor, a nossa última cidade gaúcha que investe muito no futsal. E isso, sim, vai botar por terra essa questão de recuperação que nós vimos fazendo nos últimos anos. Mas sabe, Fernando, a Tramontina, ela investe porque é um... Tramontina é Carlos Barbosa, tem uma ligação total. E o Clóvis Tramontina é a pessoa-chave. E eu acho que ele está cansando. E isso é muito ruim. É importante, importante. Importante, quem sabe, a maior dessa tentar conseguir uma conversa aí com o seu Clóvis Tramontina para ver o que ele está imaginando aí, né? Vamos ver o que ele diz. Se ele acabou de sair do conselho da Tramontina agora, para descansar, tu imagina. Ah, deve estar curtindo em alguma praia por aí, sem sombra. Já desligou até o celular essas alturas. Deve estar em Santo Trope. O Mauro Paiva, ele vem, ele dá uma risadinha e diz, é isso mesmo. Então, o apelido dele é o Mauro Macaco mesmo, viu? É, o Mauro. Mas foi depois, foi depois, viu, Mauro? Ô, Mauro, conta para nós de onde surgiu esse apelido aí para a gente ter uma... A gente imagina que macaco porque ele ia pegar bola. Não, Fernando, porque ele é muito feio. Olha aí, ô, Mauro, é o professor Zé que está falando. não sou eu, viu? O Dantinho, o Dantinho que estava conversando comigo aqui, estava me alertando, inclusive, pelo WhatsApp sobre as dificuldades técnicas, conseguiu entrar na live também. Ele disse, agora vai. Ele disse, o melhor técnico da história do futsal, do futebol de salão, que era como era chamado na época. Esse cara disse que foi um dos mais predestinados do futsal caxiense, né, José? É, foi. Tivemos vários bons, mas o Dantinho... O Dantinho... Eu tenho dois jogadores que, quando eu assistia, era o Décio e o Ibedin, era fantástico. Então, por época, o Dantinho foi um ícone do futsal, do futebol de salão. E como pessoa, né, ele consegue agregar, consegue levar para frente. Foi sempre extremamente positivo. Imagina, imagina. Um grande abraço para o Dantinho. Ô, Dantinho, agora relaxa aí no teu sofá, na tua poltrona. Pode tomar aquele teu whiskyzinho com gelo. Dá aquela relaxada, que agora tu pode curtir o Zé Mário aí. Ô, a Débora Silvestrin. Fernando Leonardo, boa noite. Boa noite, Débora. Um beijão para ti. Um abração para vocês. Farroupilha, sempre ligado no Portal da Bola. Obrigado, Débora. Mauro Paiva, dá uma risadinha. E agora sim eu consegui botar os recados em dia. Então agora vamos seguir o nosso papo. Zé, como é que foi esse início do projeto da Enxuta? Quem é que te procurou para iniciar isso aí? Foi Paulo Triques, não foi? O que que já era comentado para ti naquela época, que promessa que era te vendido naquela época para que esse projeto nascesse? Olha, Fernando, aconteceu assim, em 1985 eu fui treinar a Triquesa. O presidente da associação Atlético Triquesa era o Clídes, né? E nós fomos campeão de futebol de salão da cidade. E a Triquesa também foi campeão de futebol de campo amadora, né? Que o dirigente lá era outro, né? E aí nós, quando colocamos a faixa que nós trouxemos a Bradesco, a Bradesco surpreendeu, tinha um time fantástico, tinha o Babal, que era um jogador de qualidade acima de todos, né? E nós jogamos e acabamos perdendo lá no Pedro Carine Pereira para a Bradesco. No outro dia eu recebi um telefonema do senhor Paulo Triques, né? Porque aí tinha acabado o meu contrato e eu não sabia que passo eu ia fazer para 1986. Aí ele me chamou lá, nós conversamos, era seis horas da manhã e ele me perguntou o seguinte, Zé, o que é que precisa fazer para fazer uma equipe igual a Bradesco? Eu digo, olha, de início três coisas que eu achava na época. Primeiro, um ginásio. Ele disse, está feito. Nós precisamos ter cinco jogadores de alta qualidade de fora de Caxias que tem que ganhar da empresa. Eles não vão vir aqui jogar de graça que nem os outros de Caxias jogam, todos jogavam de graça naquele tempo, né? Ele disse, está feito. Quem é os cinco? De igual, eu tenho esse, Mauro, Belinho, Marquinhos, Paulinho Sananduva, que ele é mondador, eu sou mondador, nós somos meio parentes até. E aí ele disse, está feito. E o que mais? E profissionalizar, treinar todo dia e dar condições para esses caras desenvolverem. Ficamos com cinco atletas da Triquesca, que eu te disse, é o Kempis, o Dantinhos, o Túlio, né? E mais cinco que eu trouxe, que eram jovens naquele tempo, né? Que eram os do Torino, todo o time joguinho do Torino era muito bom, o Álvaro, o Turica, o Mauro Caxias, os dois goleiros, o Ircílio, o José Mar, né? E fizemos o time, e começamos, né? E uma coisa que muita gente não sabe, agora eu vou aproveitar, se tu me permite, te dizer. Claro. Eu fiz todos os documentos, eu levei 20 dias trabalhando manhã, tarde e noite, para transformar a Associação Atlética Triquesa em Associação Atlética Triquesa Enxuta, porque naquele tempo estávamos mudando para futebol empresa, e os documentos da Associação Atlética Triquesa eram sem fim lucrativos, era recreativo, né? Eu fiz, eu fiz toda a documentação da Enxuta, todas, apresentei para eles numa reunião, e eu sugeri o nome do presidente, que era da comercial de Ferros Triquesa, que foi presidente muitos e muitos anos, então eu acho que eu tive uma parcela assim, que às vezes as pessoas não sabem, não respeitam, eu tenho esses documentos, Fernando, em casa, todos eles, todos, porque eu tive que xerocar, tive que ir no cartório, registrar, tudo eu fiz, né? E fiz porque gostava de futsal. Fica uma, fica um certo ressentimento, talvez pela falta de reconhecimento de algumas pessoas, daquela época, ou isso já passou? Não, não, isso, ressentimento, a gente sabe, eu vivi esporte muitos anos, trabalhei no Caxias como preparador físico, trabalhei no Esporte como Juventude como preparador físico no primeiro campeonato brasileiro, junto com o Ademir da Guia, o Ademir, que era um preparador físico comigo, e nós passamos, né? E aí que eu fui cair como treinador do futsal. Mas fica assim, as pessoas que viram a enxuta crescer esqueceram que ela nasceu e gatinhou, que nem nossos filhos, né? Eles nascem da mãe, gatinho, abraçam o pai e vão para a vida. E a enxuta foi para a vida, né? Então, nada contra, mas, por exemplo, ninguém sabe, hoje, porque se preocuparam em fechar numa cápsula, cápsula, quem fez tudo isso aí crescer? Quem deu o primeiro passo, né? Então, hoje eu estou dizendo isso aí no teu programa, porque teu programa está fazendo uma coisa que é muito benéfica, que é recordar, que é ver que passaram o som importante. A enxuta começou em 86, porque a Triques foi campeã em 85, porque o mapa começou a profissionalizar, porque Juventude e Caxias jogaram, porque Vasco, Bangu, quer dizer, é um passo atrás do outro, e a enxuta cresceu, a UGS cresceu, e espero que continue crescendo. Interessante, interessante esse depoimento, e essa live, como todo mundo, todos os nossos ouvintes que estão acostumados já a ver o nosso programa na quarta, estão tendo um outro lado, um lado realmente totalmente embrionário de quem foi, de como iniciou esse projeto vitorioso da enxuta, e por quem começou, isso é importante, é fundamental que se saiba e que se conheça. E a tua trajetória, até para a gente dar uma aliviada no assunto, como foi a tua trajetória como atleta? Tu começou lá atrás, tu falou, como é que tu começou como atleta, quem é a camisa que realmente tu vestiu com mais amor, tu pode dizer, eu fui torcedor dessa equipe e joguei com muito mais afinco do que com qualquer outra camisa. Ou isso também não existiu? Não, não, existiu sim. Eu comecei no futebol do Salão em 1963, tempo, né, pra caramba, né, lá no Abrigo de Menores, que eu estudava no Abrigo de Menores, tinha dois times, o São José, os dois do Abrigo e o Murialdo. E nós fomos, em 1963, vice-campeão estadual em Pelotas, perdemos na final para a gremiação pelotense, que era um fantástico time, e foi minha primeira experiência, e naquele tempo nós jogávamos domingo de manhã lá na quadra de cimento do Abrigo de Menores, e o jogo era transmitido pela Rádio Independência, eu acho que nem existe mais, né, a Rádio Independência. E aí veio uma evolução como jogador, joguei no Morialdo, joguei no Torino, joguei no Juventude, aí depois fui tirar a faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, em Porto Alegre, joguei no Grêmio, futebol, Porto Alegre é esse futsal, né, futebol de salão naquele tempo, joguei no Grêmio Náutico Gaúcho, aí vim jogar no Torino aqui mais um ano, e aí parei como atleta, porque fui trabalhar no Esporte Clube Juventude como preparador físico do profissional em 1963, junto com o Ademir dos Reis. E nós fizemos um trabalho bom lá em 77, em 78 fui a Porto Alegre tirar a pós-graduação, mestrado, em 78 eu vim ser preparador físico do Caxias. Aí o futebol profissional me descontentou muito, eu tive uma briga muito grande lá no Caxias, com o falecido Rodrigo de Vieira que vim trabalhar na Enxuta, o Mário Guaro, e acabei dizendo que profissional não queria mais vir trabalhar no Amador. Aí investi no futsal, em 79 fui trabalhar na Comapa e fiquei seis anos, fomos seis anos campeões. A minha camisa, que eu tenho grande paixão de ter jogado, é do Juventude. Joguei no Juventude, fomos campeões da cidade pela Juventude. No meu trabalho, sem dúvida nenhuma, é a Comapa. Seis anos trabalhando lá, evoluímos, o Ricardo Goli não deu todas as condições de fazer uma evolução de treinamento, de preparação, de atletas, e profissionalmente o Juventude a partir de... Quando eu deixei, eu fui ser diretor do DBR, que naquele tempo não era secretaria ainda, era departamento, e fui trabalhar no Juventude como gerente de futebol amador. Fiquei quatro anos no Juventude e me tornei torcedor do Juventude no profissional. Então, assim, a gente tem coisas que marcaram a gente muito, não é? Não podemos esquecer as outras equipes, é claro, cada um tem suas equipes, não é? E a enxuta ficou marcada para mim muito porque eu fui o elaborador, o empionário, o negociador de surgir isso aí, fui para o Carlos Barbosa, voltei para o Vasco da Gama, treinei no Vasco da Gama, assinei com o time da Espanha, fui para a Espanha e aí eu cheguei um tempo assim, eu já era, eu era professor do estado, porque daquele tempo a gente não conseguia deixar de ter profissão pelo futebol do salão, pelo futsal. Eu tinha que ter uma profissão porque não ganhava tanto que nem hoje, né? Aí voltei de lá e disse assim, parei, vou ser só professor e acabei trabalhando no município, no estado e terminei minha vida assim. Agora é só susto, Jô. E hoje, inclusive, é outro esporte, né, Zé? Totalmente diferente daquilo que tu praticou e daquilo que tu ensinou lá atrás, né? É, é outro esporte, como eu te disse, no tempo que eu jogava e no tempo que até 85 era área de 4 metros, não valia gol dentro da área, lateral com a mão, tu podia bater escanteio dentro da área, o cara fazia gol de cabeça sem encostar o pé na área, tinha aquelas famosas, tinha um bandeirinho, dois bandeirinhos, um juiz, era futebol do salão. 85, a FIFA absorveu e botou na CBF o futsal. Aí mudou a quadra para 40 por 20, porque na Europa só tem 40 por 20 por causa do handball, né? e aí acabou mudando as regras, lateral com o pé, área de 6 metros, aí veio evoluindo e se tornou outro esporte completamente diferente. É verdade, para muitos, para muitos, perdeu muito da graça, né? Fou totalmente enfadonho o esporte. Não, antes da, até os dois primeiros anos, quando tinha Ney Pereira, treinadora de chuta, tu via treinamento das equipes. Tu via jogadas elaboradas, tu via jogadas efeito, tu via jogadores altamente técnicos, né? Tu, o Caxias, aqui em chuta, teve dois, três jogadores de renome nacional, internacional. A partir do momento aí que começou a evoluir para a fase do preparo físico, hoje, o futsal, ele é 70% preparo físico. Tu riria, gira, 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 até alguém errar e fazer um outro, né? Então, assim, são épocas e se tu é um treinador, se tu é um trabalhador dessa época, tu tem que se adequar ao futebol dessa época. Não adianta tu querer, que nem eu tu fazia lá, treinava, tu cai na paralela, tu passa a bola lá para a diagonal, vai entrar esse cara por trás. Hoje não vai fazer isso aí, porque não vai dar certo, né? Hoje corre, 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 corre era gol. Então é assim, então tu tem que se adequar. Mas o futebol do salão, quando era futebol do salão, ele era mais vistoso, o jogador tecnicamente era melhor. Hoje tem dois, três jogadores bons, assim, de qualidade. Tu tem muitos bons jogadores finalizador, bate bem, corre muito, mas tecnicamente, tu conta no dedo, não é no monstro. Isso aí, sintetizou, o professor Zé Mário sintetizou, o pessoal que está em casa observando, tudo exatamente que a maioria pensa, inclusive eu, penso que realmente é isso. O talento deixou de aparecer, a correria realmente se estabeleceu, e os minutos finais do jogo de hoje é o que vale. Então, aqueles jogos com muitos gols, que realmente o craque aparecia, e que nem tu disse, temos hoje bons jogadores, mas craques não temos mais. O último largou, o último foi o Falcão. Então, realmente, complicadíssimo. Seguindo de recados aqui, professor, o o Kempis, ele diz assim, ó, Fernando, pede pro Zé falar quando a gente era expulso, quem ia nos defender na federação e ninguém era punido? É que naquele tempo eu tinha bastante conhecimento de tudo, eu vivia o futsal, o futebol sanão, eu sabia regulamento, regras, ainda hoje eu sei tudo sobre futsal, pesquiso, olho, assisto, tudo, e naquele tempo eu tinha que, além de ser treinador, eu esquematizava as viagens, eu preparava os uniformes, eu ia na federação fazer bolar os jogos, quando os carnês, e cuidava dos meus jogadores, meus jogadores eram meus filhos, né, se a gente não cuida dos filhos, quem é que vai cuidar? Ótima resposta, é isso aí, o Mauro Paiva, ele vem dizendo assim, vem justificando o porquê do Mauro Macaco, tá? Ele dizia, é que eu ficava pendurado nos bagageiros dos ônibus nas viagens, por isso que eles não lhe apedentavam. Eu acho que é porque ele era feio mesmo. Eu, olha aí, é uma declaração aí do professor. O Mauro Paiva que vai falar com nós no ano que vem, viu? Assim que nós voltarmos, e falando também nos das antigas, o Mauro Caxias, professor, ele diz que está na França, não tem condições de te assistir, não teria condições de lhe assistir, e pediu que eu mandasse no ar um abraço muito carinhoso para o senhor, que realmente foi uma das, o cara que ensinou basicamente tudo que ele sabe no futsal. Não, o Mauro é meu filho de criança, dotado. Aproveita bem na França, lá vem com uma francesa, tira a cola. Olha aí, depois eu vou passar esse recado aí para o Mauro Caxias. Grande Mauro, show de bola. Zé, continuando aqui, o Dantinho, ele diz assim, o Zé Mário sempre foi o melhor taticamente e fora, não, sempre foi o melhor taticamente e fora, fez tudo pelo crescimento que hoje existe. É o que nós estávamos falando, né? Que nem eu te contei, eu me dediquei ao máximo, eu vou te contar mais uma novidadezinha aqui, se tu me permite. Tem um pouquinho. Se tu está abusando. A primeira equipe a marcar individual no Brasil e marcação pressão foi a Comapa. Em 1982, nós pegamos Valig, Grêmio Internacional, Teresópolis e lavamos tudo. Perdemos no último jogo do estadual, lá em Lagoa Vermelha, para a Caixa, Caixa Econômica Federal, naquele tempo, um golo contra o goleiro era o Balestrinho, o Dantinho, o lateral foi batido por o Dantinho, o Dantinho foi devolver para o Balestrinho que podia na época, cabeceou e fez o golo dos homens. Ganharam de dois lá, foram campeões estaduais. Mas a primeira equipe a marcar o que marcam hoje, pressão individual foi a Comapa em 1982, que eu tirei do basquete, a marcação do basquete que nós fazíamos no futebol. E rapidamente sobre essa questão da marcação, porque eu acho que a marcação, eu acho não, eu tenho certeza e a gente analisa muito também pelo futebol de campo. Hoje passa muito, né, professora Zé, pela questão tática e pela preparação física e um bom esquema e uma boa execução no seu setor de marcação. Quem que treinava fisicamente essa equipe da Comapa em 1982? Nós tivemos o Frank, que era um preparador físico, era professor de educação física, veio a falecer muito cedo. Eu, inclusive, levei ele comigo para a CBF, ele também trabalhou no primeiro ano da CBF, ele era muito inteligente, foi o primeiro preparador físico que eu vi trabalhar com essas cordinhas elásticas, que hoje é moda, né? Ele foi o primeiro o cara a trabalhar com essas coisas elásticas, ele dava muito preparo para a equipe, né? Além disso, no tempo da Comapa, essa gurizada jogava muito, jogava nos acadêmicos, jogava no Vasco, jogava no Bangu, jogava na Comapa, jogava futebol 5, jogava futebol de campo no Amador, jogava SESC, jogava SESC, e isso é o maior preparo, né? Além de ficar com qualidade técnica muito apurada. Verdade, e hoje a gente vê o pessoal reclamando, né? Quando tem jogo quarta e domingo, de que é muito pesado, de que a temporada foi muito longa, é até difícil de compreender isso aí, né, Zé? Mas estou, mas no campo, né? O campo é muito preguiçoso, os caras treinam sexta para jogar domingo de tarde, quando era preparador que nós chamávamos os caras no domingo de manhã para fazer alongamento no hotel, nós éramos quase demolidos, porque eles não admitiam, ficavam três dias no hotel, comiam, bebiam, e eu queria jogar domingo de tarde. O futebol de campo no Brasil era muito preguiçoso, né? O futebol salão hoje tem uma coisa, Fernando, que é o que está ainda, que é a possibilidade de mudar muito. No nosso tempo, podia fazer duas substituições. você tinha que ter certeza no que você ia mudar, porque se você muda e dá errado, você está perdido. Agora, no sarão, você entra, sai, entra, sai, entra e sai. Primeiro, você descansa o cara, né? Segundo, você botou, deu certo, fica, deu errado, troca. Tem treinador que troca os quatro. Aí vem essa regra que eu acho que é a regra mais negativa que existe no futsal. O goleiro linha. Falta dois minutos, está três a dois para o time de aniversário. Você bota um goleiro linha, fica cinco contra quatro. É a mesma coisa que um jogador ser expulso? Não é válido isso aí. Entende? Jogar é igual, aparelho, né? Aí o cara leva o golo lá, vem para cá, e aí você bota o goleiro linha. Então, no fim de jogo, nos últimos três minutos, o goleiro linha decide o jogo. É o desequilíbrio técnico na plenitude, né? Exatamente. a meu ver, né? Não, com certeza. Sem sombra de dúvidas. O Márcio Uliã, que é filho do nosso saudoso Ernesto Uliã, presidente do Vascão, que eu sempre digo maior de Caxias do Sul. Boa noite, grande professor Zé Mário, amigo do pai, que foi meu professor no Santa Catarina. Mais um aí, mais um. Grande pessoa e profissional. Abraços, Márcio Uliã. Foi o Ernesto que me levou para treinar o Vasco e foi meu último time em Caxias a treinar. É. Que ano foi isso nesse Vasco? Foi em 1989. 1989. Quem era a nominata? Quem eram os teus atletas? Quem eram os teus atletas disponíveis? Eu tinha o Ciro, tinha o Rocha de goleiro. Eu não lembro muito, assim, de cabeça, né? Eu treinei. Teve o Camilo, o Camilo, teu amigo, falasse agora a publicidade. Camilo, quem foi buscar no futebol do lá, jogava lá no carro, fui eu na Comapa. Ele e o irmão dele, o Luizinho, jogavam muito bem, jogavam bem. Mas, assim, o Vasco, o presidente era o Nércio Uliã. Eles trouxeram um brasileiro para Caxias, jogaram uma eliminatória do brasileiro, né? Encheu, lotou o Carneiro Pereira, o Vasco da Gama. Ah, fantástico, aquela brasileira eles conseguiram trazer para cá. E foi o Nércio Uliã que acabou também com os amigos dele do Vasco e eu no Demer, possibilitando a construção do Vascão, porque aquele terreno era um lixão e era da prefeitura, era uma área verde da prefeitura. E foi no meu ano lá de Demer que nós conseguimos, através do prefeito Mário Vanim, fazer a documentação, ceder aquele espaço por 20 anos, o Vasco faria o estádio, usaria 20 anos, que usou um pouco mais, e depois ficaria para o município como é hoje. Olha só, boa informação essa, hein? É, foi no meu ano de Demer. Olha só. O Nércio foi o pivô, Uliã. O Nércio também que foi um dos grandes batalhadores pelo nosso futsal, né? É, o Mário Ruaro, o Nércio Ruaro, aquela pessoa mais chegada lá no Vasco, foram muito importantes também, né? Com certeza, com certeza. A Alessandra Ares, a filha do nosso querido Kempis, né? Teve ontem, inclusive, participando aí, falando sobre o handball. Ela diz assim, o grande tio Zé Mário fazia nós correr ao redor da quadra na educação física no Santa. E também conversamos muito sobre handball e sobre os tempos que o pai jogava. Um abraço, ótima conversa, Zé. Um abraço. Um abraço. para a Alie, muito querida menina. O Kempis, ele diz assim, o Zé trabalhava com poucos atletas e ninguém se machucava, era incrível. Qual era o segredo para isso, Zé? Olha, o segredo é tu preparar, entende? Se tu preparar dentro do teu espírito, o que eu dizia para os meus jogadores? Pessoal, chegamos aqui, daqui, só vai ir para frente se vocês abraçarem, senão não vai sair. e vamos chutar tudo, vamos tudo e vamos para frente. E era assim. E sem sombra de dúvidas, tu também deveria conhecer aquela molecada com uma palma da tua mão, até onde tu podia exigir de cada um deles e até onde tu podia utilizar e de que forma tu poderia utilizar esse teu elenco, né? É, eu como profissional da área, professor de educação física, e me especializei na área do esporte, fui te fazer pós-graduação em treinamento esportivo, eu achava que tinha alguma capacidade, né, para exercer isso aí. Eu, quando comecei a treinar com o Mapa, no primeiro treino, tu pode perguntar para o Dantinho que ele vai te confirmar isso aí, porque ele estava no grupo. Ele se reuniu no bar para jogar, tia. Eu disse, ó, a partir de agora, só vai jogar comigo quem treinar. E tirava, Túlio tirei, Dantinho tirei, cabeça tirei, e eles se imbuíram disso aí. Perceberam que era um progresso para eles. Iu lá tomar a culpa e depois ia jogar, brigava, brigava com o futebol. E eu dizia para ele, só tem uma pessoa que pode brigar aqui, sou eu. E se eu for para a rua, não perde muito. Jogador não pode ir para a rua. Iu lá tomar a culpa e jogar canasta e depois queriam correr atrás da bola. Isso, e queriam ganhar ainda, não dava, né? Que maravilha, sensacional. O Amarildo, o Amarildo Massim, ele coloca até uma sugestão para ti aqui dentro daquilo que ele comenta, e eu acho interessante, inclusive. Ele diz, Zemar é uma enciclopédia viva, poderia escrever um livro sobre o futsal caxiense. Que ideia bacana, hein, Zemar? Quem sabe um dia? Não, eu até comecei a escrever um livro, eu tenho ele guardado na minha gaveta, né? E aí começou um amodismo de tudo que era treinador lançar livro aqui, né? Todos que passaram na enxuta lançaram livro, até o Mauro Caxias, né? Lançou livro sobre treinamento. Então, eu deixei lá na gaveta, assim, mas eu, quando o Maurício Fonseca, ele estava elaborando ali o Museu do Esporte, eu fiz um compênio de tudo que eu tinha aqui desde 63 e doei para esse Museu do Esporte. e fiz um pronunciamento de sete horas sobre toda essa passagem que eu tive no esporte aí, né? Lamentavelmente, eu não sei onde está o Museu do Esporte, se existe, se não existe, se está aberto, se não está aberto, porque o Mauro, o Maurício Fonseca fez um trabalho muito interessante. O Sartor, lá do DEMER, da Secretaria de Esportes, também fez um trabalho interessante sobre o museu, este museu devia estar aberto, teria depoimento de muitas pessoas importantes, o Jarico, que foi treinador da Enxuta, que é aqui de Caxias, e outras pessoas que passaram e podem deixar uma mensagem. Verdade, verdade. O Dantinho, ele diz assim, em dois recados, é verdade, o Zé me ensinou muito, devo muito a ele e sou grato sobre essa questão de tirar eles aí do boteco, né? Era muito gente boa para estar em boteco, eles têm que estar onde estão hoje na vida deles, bem profissionais, com muitos amigos e desenvolvendo bem a vida deles. Isso aí, show de bola. E ele diz assim, concordo e volta a dizer, saudades do futsal com gols de fora da área e sem goleiro linha. Mas, Fernando, tu viu um jogador agora, tu tirando um ou dois, chutar forte? Chutar difícil. Nós fazíamos golo da área nossa, lá na outra área. Nós fazíamos golo do meio do campo. Tinha um jogador no Vale que chamava Paulo Portilho, que chutava, que chegava a quebrar. O Mauro Macaco, ele deve se lembrar bem. Levou muito golo dele lá em Porto Alegre, quando jogava lá. Hoje não, hoje o jogador tem que fazer golo debaixo do pau. E aí, se puder, de cacanhar, de virita, porque é o que o povo gosta. Ninguém chuta forte, ninguém tenta bater. Eu acho que é instrução de treinador, de preparador. Sem sombra de dúvidas. E principalmente quando tem o goleiro limpo, que daí tu enxerta todo mundo, todos os outros quatro lá dentro da área do adversário e fica rodando bola até que alguém finalize de dentro da área. Fica um na frente do goleiro, pronto. É, estragou, estragou tudo. Essa que é a verdade. E eles, assim, conseguiu fazer um time imbatível naquela época. Então, realmente, foram grandes momentos, realmente, da nossa querida Comapa. Bom, mas seguindo aqui com o nosso bate-papo, o que que nós falamos muito dessa questão de diferenças do futsal de antigamente para o futsal de hoje, mas e as histórias, e as belas histórias, histórias engraçadas, a resenha, aquilo que o pessoal, quem gosta da bola, gosta de falar, o que tu tem de bom, de positivo, para a gente dar uma risada, e o que que tu tem, assim, que tu lembra como um período, como uma situação triste, que, de repente, não foi bacana na tua carreira e que tu se recorda até hoje. Conta para nós sobre esses dois momentos, Zé. Olha, eu acho, vou te contar um casinho que teve muito interessante. Em 1980, a Comapa foi o primeiro ano que foi para a final estadual em Carazinho. E a Comapa tinha um time bom e ainda foi para Carazinho para disputar braço a braço com os homens. E no nosso time tinha Dantin, tinha Túlio, tinha Camilo, Balestrin, Kempis, e tinha, o goleiro reserva era o nosso político, né, Pepe Vargas. Pepe Vargas era a reserva do Balestrin em 1980 na Comapa. E treinava, levava a sério, ele era aluno ainda de medicina da UCS. e lá em Carazinho, lá no hotel, nós estávamos lá e fomos treinar, voltamos, e daqui a um pouco vem o pessoal quietinho e vem o Pepe Vargas e dizia, Paz, não dá para mim entrar ali, vamos ver se tem outro quarto, tem cheiro de animal morto no quarto. Digo, mas vamos lá ver, Pepe, o que tem? Dois, que eu não vou dizer o nome, fizeram um cocôzinho no sapato do Pepe e botaram embaixo da cama. E tu imagina num calor no dezembro o que aconteceu no quarto do Pepe Vargas. Então, vê o que era o amadorismo daquele tempo, né? Esquece e provocá-lo. É, passagem triste que a gente tem no coração foi não ter ganho em 82, que o nosso time realmente era para ser campeão estadual. lamentavelmente um golo contra, faltava 15 segundos, o Lambari botou a bola no... O Lambari botou a bola no Aluíro, o Aluíro fez a parada, naquele tempo era fixo e beck, né? E o Aluíro segurou a bola e caiu para o lado e a bola ficou. O Lambari entrou correndo e chutou, bateu no pau e saiu, faltava 10 segundos para terminar o jogo. Essa é uma passagem triste porque nós merecíamos ser campeão. Ganhamos do Grêmio Internacional de passagem, os dois jogamos com o Internacional em Vacaria na eliminatória, ganhamos de todos os três times que estavam lá, fomos para a semifinal com o Grêmio, papamos, e chegou na final e demos essa rachada aí que é o que no coração da gente é mais extensa. Pois é, se fala muito dessa final, dessa oportunidade aí que a Comapa teve, mas, Zé, o que houve no ano seguinte, por exemplo, que o projeto não seguiu, se desmanchou a equipe, não desmanchou, não houve o segmento, ou talvez pegou adversários mais difíceis no outro ano, como é que foi o depois disso aí? Não, 83 nós fomos também ter a semifinal, mudou o sistemático do campeonato, que até 82 era duas sedes de quatro, e uma foi em Vacaria e outra em Legor Vermelha, os dois classificados de primeiro e segundo, cruzavam, primeiro contra segundo, primeiro contra segundo, e os dois vencedores faziam o final. E 83 em diante, foi, 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 e na final era um hexagonal, final, e na soma de pontos nós ficamos em terceiro lugar, né? E nós pegamos naquele tempo o Sananduva, que era do Paulinho, Sananduva, muito bom, a Agrotap, muito bom, de Itapejara, equipes boas, e, mas ficamos assim, 80, 81, 82, 83 e 84, entre os quatro primeiro. E 85, que a Comapa fechou, fez um convênio com a Charmazo, foi um ano de Comapa Charmazo, aí eu fui para o Triquesa, né? E o semifício campeão pela Triquesa, aí veio para o lado bom. Tá certo. faltou, então, quem sabe, essa pequena tristeza, talvez, o título com a Comapa, que é um time muito querido. Principalmente em 82, né? E depois, assim, as coisas começaram a ficar, à medida que ia passando, mais difícil, né? Porque a gente visualizava que tinha que dar um passo de qualidade, mas não tinha como, não tinha... Tu vê, a Comapa era uma equipe da Comercial Prataviera-Albert, né? Mantida, basicamente, pelo Ricardo Golin. Nós viajávamos de carro, de ônibus. Tu vê, eu vou te contar outra historinha agora, quando nós fomos para a Vacaria, para jogar a final, a parte final de 82, nós fomos de carro, e eu fui dirigindo o carro do Aloir, porque nós fomos de tarde, e iríamos jogar à noite, e eu fui dirigindo e lá perto de Vacaria um caminhão se atravessou e eu virei o carro e tombamos o carro. Nós estávamos quatro atletas e eu dirigindo. Aí veio o socorro, nós socorreram, ninguém se machucou, chegamos no ginásio, era às sete horas, o nosso jogo era às nove. Ganhamos três a um do Inter. Então, assim, era mais difícil a coisa pelo amadorismo, pela dificuldade econômica das equipes, né? Você jogava extremamente pelo amor que tinha o esporte, pelo amor à agremiação, às pessoas que circulavam, que faziam aquilo acontecer, e não se falava em dinheiro, acredito eu, né? Não, nenhum jogador da Comapa de qualquer time de Caxias ganhou no futebol salão. Ganhava sim, vamos fazer um churrasquinho, vamos fazer um filezinho, mas assim, ninguém ganhava, todo mundo trabalhava, cara. trabalhava, o Silmar trabalhava na triqueza, o Dantinho trabalhava na empresa do pai dele, o Camilo trabalhava com os brinquedos lá, com o parquinho, todos trabalhavam, não tinha colher de chá, né? Só vieram para trabalhar com enxuta. É verdade. Que grandes momentos, né? Continuando os recados aqui, estamos chegando no final do nosso programa, o Amarildo Massim, que diz, o futebol hoje está muito chato de assistir, tanto no futsal como no campo, era muito melhor antigamente, hoje é só físico. É aquilo que a gente falava, né, Marcos? É, já falamos bem. O Dantinho diz assim, chamam o Aloir, depois o Lambari, estão na lista, certamente, vão ser as próximas atrações aí em 2022. Essa é a verdadeira história do futebol de salão, diz ele. É isso aí, que causa muita emoção, né, Zé? Falar sobre todas essas histórias, né? É, emociona, o coração bate, até porque nós vivemos muito isso. Hoje, eu vou te dizer uma coisa aqui que pode ser um crime, né? O atleta do futsal hoje não tem o mesmo amor, não tem a mesma paixão, não tem a mesma entrega. Para ele, se for bem aqui na enxuta, está bem, se não vai, ele vai para Carlos Barbosa, ele vai para o Atlântico, se não dá para o Atlântico, ele vai para outro estado, tanto faz, se ganha. Olha, se a gente perdia no vestiário, a gente chegava a chorar, cara, de tanta paixão que a gente tinha pelo que estava fazendo. Hoje não, hoje estou vendo o jogo que tanto faz, como tanto fez, se levar gol, se não levar gol, se está jogando bem, se não está jogando bem. Tomara que seja minha impressão isso aí. Não, não é a tua impressão não, a gente pode falar a verdade aqui, aqui nós não temos rabo preso por ninguém, viu, Zé? Então, pode ficar à vontade e falar tudo o que tu imagina. Eu sempre digo, da minha cabeça, que eu era, Fernando, se eu pego um jogador hoje, eu chuto ele, cara, que bancada para cima, não admitir essas coisas aí. Tu tem que se dedicar ao máximo, Tchê, sai sangue, se não tiver isso aí, tu não vai chegar, cara. Não adianta tu chalar, receber, receber, tu tem que suar sangue, tem que se machucar, jogar machucado. Nós passava na farmácia, comprava um vidrinho de éter e botava no tornozelo do cara, o cara ia lá jogar 40 minutos, cara. Hoje o dodóizinho, o cara tira meia, ele sai do jogo, mas eu chuto o cara, pelo amor de Deus, Tchê. Futebol, como é que diz, é o futebol raiz e o futebol Nutella, né? É, hoje é Nutella. No futsal, hoje, tomara que seja só impressão minha. Tomara que mude, né? Tomara que mude aí com as próximas gerações, né? Olha, eu estava olhando as mudanças da regra que a FIFA fez agora esse ano, piorou, cara? Piorou? Então vai continuar ficando Nutella, vai continuar Nutella. vai piorar, pode acreditar, espera até toda ser aplicada até agosto, tu vai ver como vai piorar. É uma pena. O Mauro Paima também, ele falou sobre aquela questão dos caras que chutavam de fora da área, chutavam forte, ele dizia assim, também tinha o Gelson, pé de chumbo, lá de espumoso, lá de espumoso. o cara lá de espumoso, sobradinho, ele era de sobradinho, gente. Sobradinho. Quando eu olhei sobradinho, tu sabia que estava 1x0 para os caras. Ó, pessoal, vamos pegar a firma porque está 1x0. O monstro chutava tudo, está certo que a quadra tinha 34, 36, naquele tempo, mas mesmo assim, ele chegava a furar a rede, cara, ele chutava muito a bola. E tinha direção no chute, pelo menos. certeiro, certeiro. Mais ou menos um Roberto Dinamite das quadras. Exato. Mas, José, primeiramente queria, claro que não depende da gente, mas queria pedir desculpa para o nosso público. Não, tem tudo. Porque, por ter dado aquele corte no início do programa, a gente resenhou por alguns minutos sem estar ao vivo. Sem alguém? É, foi um de frente com o Fernando, foi uma coisa mais rápida, mas a gente conseguiu corrigir, certamente, é o que eu sempre digo para todos, essa pandemia vem se encerrando, vem aliviando, nós vamos levar o nosso programa, esse é um dos nossos objetivos e eu até aproveito a presença do Zé, que foi um dos ícones que o nosso futebol de salão teve, e sempre para agradecer, inclusive, o Camilo, que gosta do programa, que está sempre próximo e que também nos apoia, nos apoia com a sua empresa e que outras empresas, assim como a do Camilo, também se solidarizem com o nosso projeto, se solidarizem em trazer essas histórias para que também nos apoiem, para que a gente possa dar um upgrade, dar um salto de qualidade no nosso programa, que nós temos intenção, de trazer todas essas feras, assim como o Zé Mário, assim como o próprio Camilo, como o Dantinho, como o Kempis e como todos os vários outros que já desfilaram por aqui, ao vivo, no nosso estúdio, e fazer a nossa resenha com muito mais descontração do que a gente já faz por aqui. Então, a gente sempre pede essa ajuda para todos. Eu quero agradecer imensamente, Zé, pela tua participação, por ter sido solícito com a gente desde o início, né? Em querer participar, em querer trazer a tua história. Foi muito importante trazer aspectos que ninguém sabia, que ninguém conhecia. Isso enriqueceu, sem sobra de dúvidas, a quem está nos ouvindo e nos assistindo em casa. Então, te agradeço de coração. Desejo um ótimo final de ano para ti, para toda a tua família e que em breve possamos nos ver, quem sabe, num estúdio para a gente resenhar ao vivo com todos os nossos amigos. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Realmente, para mim, é muito importante ter estado aqui, lembrando tudo isso aí. Eu acho que o mais difícil você já está fazendo, que é gatinhar, aquilo que eu falei da enxuta, né? E teu desenvolvimento vai ser completado. Tenho certeza que vão se sensibilizar as empresas. tem que participar, tem que ajudar. E no que tange, a minha pessoa, o que tu precisar, só entrar em contato que estarei à disposição. Bom ano novo a todos, bom Natal e que tenha muita paz no ano que vem. Maravilha. Então, show de bola. Esse, então, pessoal, foi o Zé Mário, o professor Zé Mário, que realmente comandou grandes equipes em Caxias do Sul, iniciou o projeto da enxuta, um projeto vencedor. Enfim, esse foi o penúltimo programa da nossa temporada 2021. Lembrando que na próxima quarta teremos nosso último programa, também com o professor vitorioso, Ney Pereira, que vai falar ao vivo aqui conosco também para contar as histórias aí da sua época, também na passagem aqui pelo Futsal de Caxias. Pessoal, fiquem com Deus. Um excelente resto de quarta-feira, um excelente resto de semana e nós estamos de volta aí na próxima semana com mais uma edição dos nossos Áureos Tempos do Futsal Caxias. Uma ótima noite. Tchau! 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 Tchau!